Olá, gente, tudo bem? Professor William Mendes. Vamos falar um pouquinho hoje sobre teatro, tá bom? Os gêneros teatrais que nós conhecemos. Nós temos alguns, tá bom? Vamos tentar trabalhar com alguns aqui. A tragédia. O que é a tragédia? A tragédia geralmente conta, assim, uma história, né, que envolve morte, drama, suspense, tá bom? E, assim, geralmente tem um conteúdo bastante intrigante, né, e que traz pra gente essa emoção de todo um contexto que envolve naquela história, tá bom? A comédia. A comédia geralmente são histórias engraçadas, né, então não tem muito de mistério aí. O teatro invisível. O que é o teatro invisível, William? Como é que existe um teatro invisível? É aquele teatro que acontece sem você perceber. Tipo, você tá no centro e daqui a pouco começa uma apresentação, né, sei lá, de repente alguém lá fala Ah, você me roubou. Por que esse valor não tá correto? Eu vou chamar o Procon aqui, tá? E todo mundo fica lá suspenso assistindo, pensando que é uma confusão e, na verdade, é uma peça teatral. E no final a gente explica que o teatro foi feito pra que as pessoas, quanto consumidor, tenham mais cuidado, que busquem mais os seus direitos, tá bom? O outro teatro é o teatro de boneco, né? Todo mundo conhece aí, Marionette, o teatro de fantoche, que é um teatro que trabalha com os bonecos, né? E é fantástico, né? Principalmente a habilidade de trabalhar com a manipulação dos bonecos, que chega à perfeição, né, seus movimentos. E nós temos também o teatro de sombra. O que é o teatro de sombra? É um teatro feito através das sombras, né? Tipo, na escola a gente utiliza muito o tipo TNT, né? Os bonecos ficam por trás e nós colocamos uma fonte de luz, né, por trás dos bonecos. Então, aquela projeção, né? E aí você tem um teatro de sombra. Ou então, bota uma fonte de luz no final do palco, bota o TNT e bota os alunos para apresentação. Então, basicamente é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. E aí eu deixo para vocês algumas alternativas para apresentações de teatro que não seja você especificamente na frente, tá bom? Forte abraço.